Atenção! Você pode estar matando o seu cachorro. Hoje o canal Ninhada Pet traz uma lista com 10 alimentos altamente tóxicos que talvez você esteja dando para o seu cachorro. Mas antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho para mais vídeos como este. Sabemos o quanto é difícil não oferecer comida humana para o cachorro, eles ficam com aquela carinha de pidão, e a gente acaba cedendo. Mas isto é um risco, pois o sistema digestivo do cachorro é muito diferente do sistema digestivo humano. Especialistas recomendam que você tutor, pai ou mãe de cachorro para imediatamente de dar estes 10 alimentos humanos, que são altamente tóxico para seu cachorro. Uvas e passas. Os cachorros nunca devem comer uvas e passas. Essas frutas são conhecidas por serem extremamente tóxicas para cachorros. Sua toxicidade pode causar danos renais graves que podem levar à insuficiência renal súbita que pode ser fatal. Diversos produtos, como o suco de uva, e até comidas que levam uvas passas em suas receitas devem ser evitadas. Especialistas relatam que infelizmente muitos cachorros morrem de insuficiência renal após comerem uvas. Xilitol. Mais conhecido como adoçante. Xilitol é extremamente tóxico para os cachorros. Xilitol é um adoçante artificial encontrado em muitos produtos sem açúcar. Pode ser encontrado em doces, gomas de mascar, produtos de panificação, barras de proteína, pasta de dente e algumas manteigas de amendoim. Mesmo em pequenas quantidades, o xilitol pode causar níveis muito baixos de açúcar no sangue, convulsões no fígado ou até mesmo a morte do cachorro. Um único pedaço de chiclete sem açúcar pode atingir uma dose potencialmente tóxica. Então, da próxima vez que seu amigo peludo implorar por comida humana, não dê. Chocolate. Infelizmente, este é o campeão. O humano fica com dó do peludo e acaba dando. Chocolate é um doce delicioso para os humanos, mas é tóxico para os cachorros porque contém uma substância chamada teobromina. A teobromina nos humanos se decompõem e metabolizam facilmente, mas nos cachorros não. Chocolate amargo, sem açúcar. Diversas variedades de chocolates são ainda mais perigosos para os cachorros, porque contém uma maior concentração de cacau em pó. Resumindo, quanto mais escuro o chocolate, mais tóxico é para um cachorro. A gravidade dos efeitos colaterais dependerá de acordo com o tamanho do seu cachorro e a quantidade de chocolate que ele comeu. Os sintomas de intoxicação depois de o cachorro comer chocolate podem variar, mas entre os mais comuns estão hiperatividade e excitação, respiração ofegante, batimentos cardíacos acelerados ou arrítmicos, tremores musculares, convulsões, febre, vômitos, diarreia, movimentos incoordenados, entre outros. Não importa o quanto o seu cachorro implorar por um pedacinho de chocolate, lembre-se, cachorro e chocolate não se misturam. Sorvete. Eu sei que é tentador deixar o seu cachorro dar apenas uma lambidinha no seu sorvete, mas devemos vencer a tentação e evitar dar sorvete ao cachorro. O excesso de açúcar e gorduras presentes no sorvete são os principais problemas para a saúde do seu pet. Por isso é melhor evitar oferecer sorvete. Xilitol. Muitos sorvetes têm em sua composição xilitol. Como já mencionado, xilitol é um adoçante muito usado em alimentos de baixa caloria. É extremamente tóxico para cachorro, podendo ocasionar a morte súbita. Outro tipo de sorvete que requer muita atenção do tutor são aqueles feitos à base de leite. Isso porque, assim como nós, muitos cães adultos têm dificuldade em digerir a lactose, carboidrato presente no leite, cuja enzima digestiva passa a ser menos produzida pelo organismo após o desmame. Como consequência, cachorros com intolerância à lactose podem apresentar problemas digestivos, como gases ou diarreia, após o consumo. Esteja atento se o seu pet apresentar esses sintomas e busque acompanhamento veterinário. Trago uma ótima notícia. É possível ajudar o seu pet a se refrescar nos dias quentes com sorvete caseiro. Ele é natural, feito à base de água e frutas, sem prejudicar o organismo do seu peludo. Para fazer, não tem segredo. Basta bater uma fruta adequada no liquidificador com bastante água ou água de coco. Em seguida, despeje o conteúdo em forminhas de picolé ou gelo, levando ao congelador por algumas horas. Frutas que podem ser usadas para fazer os sorvetes, são frutas que os cachorros amam. Melancia, melão, laranja, banana, maçã e pera. Lembrando que você sempre deve remover as sementes da fruta antes de oferecê-las ao cachorro. Sobras do prato. Cachorro é muito inteligente? É só você montar o prato para ele ir para perto de você. Mas não caia no charminho dele. Ele vai fazer uma carinha bem fofinha para você. Mas atenção! Os alimentos preparados para humanos contêm muito sal que não é recomendado para cães comerem. Alguns sintomas. Vômitos, febre, diarreia, sede excessiva e tremores. Pode até causar morte. Ainda não deixou o like? Então já deixa o like para o Simba e para a Chiara. Cafeína. Qualquer bebida que contenha cafeína, é recomendado não oferecer ao pet. A cafeína superestimula o sistema nervoso do cachorro. Isso faz que a frequência cardíaca aumente para um nível perigoso e sua pressão arterial dispare. Também pode causar convulsões, vômito e até a morte. Deixe sempre o seu amigo peludo longe da cafeína. Ossos cozidos. Os ossos são uma boa fonte de nutrientes e outros minerais e ajudam a satisfazer o apetite do cão. Mastigar estimula a saliva, ajuda a tratar o acúmulo de placa nos dentes e previne doenças gingivais. No entanto, muitos veterinários alertam o risco dos ossos. Os ossos cozidos são perigosos para os cachorros. Uma vez que podem conduzir a uma perfuração intestinal ou a uma obstrução na garganta. Isso acontece principalmente porque durante o processo de cozimento os ossos ficam mais frágeis, fazendo com que se possam estilhaçar e danificar as paredes do sistema digestivo. Além de serem prejudiciais, os ossos cozidos perderam todos os nutrientes que poderiam ter. Em vez disso, podemos oferecer ossos crus, um alimento saudável que contém cálcio, fósforo e minerais. Além disso, os cachorros costumam adorar o seu sabor e o entretenimento que tem ao mastigá-lo. Importante! Se você quiser dar um osso ao seu cão, pegue um osso que seja maior do que o comprimento do focinho. Isso ajudará a reduzir as chances de seu cachorro quebrar e engolir o osso. Abacates. Abacates contém uma substância tóxica chamada persina. Esse componente é comprovadamente tóxico para diversos animais, inclusive gatos e cães. Motivos para deixar o peludo longe do abacate. Persina. Como podemos ver, a persina é uma substância tóxica para diferentes animais, inclusive cães. Quando ingerida em grande quantidade, pode causar complicações gastrointestinais, gerando, muitas vezes, um quadro grave. Caroço. O abacate possui um caroço grande e rígido. Os amigos peludos são golosos e costumam morder mais do que podem engolir. Assim, o caroço é um risco de engasgo para os peludos. Os sintomas de intoxicação por abacates são vômitos, diarreia, apatia, desconforto abdominal, álcool. Amamos nossos companheiros caninos. E nenhum de nós jamais pensaria em deixá-los bêbados. No entanto, os acidentes podem acontecer e o álcool existe em muitos produtos que não percebemos. Como produtos de limpeza, perfumes e desinfetantes para as mãos. O importante é manter esses produtos fora de alcance dos peludos. Sinais de intoxicação incluem vômitos, desorientação e má respiração. Casos graves de intoxicação alcoólica em cães podem causar falência dos órgãos e até a morte do cachorro. Bacon. O bacon é um alimento incrivelmente gorduroso e com um alto teor de sal que pode vir a ser demais para o estômago de um cachorro. Cachorro quente. Seu amigo de quatro patas provavelmente adora comer um cachorro quente, mas isso não é uma boa ideia. Muitos cachorros quentes contêm ingredientes que não são bons para cães como temperos, cebola, alho, entre outros ingredientes que são tóxicos para cachorros. Quem ama cuida. Evite ao máximo dar esses alimentos aos seus cachorros. Infelizmente muitos tutores não sabem o perigo destes alimentos e acabam prejudicando a saúde do cachorro, e como somos apaixonados por pets. Vamos compartilhar este vídeo com todos os nossos amigos que têm um cachorro. Posso contar com você? Até mais, petsionados!